O prolongador colocado, tá aí, pintadinho, tá? Aqui você pode colocar filtro, tudo, ele vai ter um bom espaço de pega, né? Ficou um grande espaço de pega aqui pra não escapar ele, né? Tá ali o outro, né? Pra não escapar. Não ir filtro pra hélice, não acontecer nada de errado. Sempre importante usar a porca autotravante, tá vendo? Deixar o parafuso chegar até a fibra, né? Olha lá, até a fibra. Beleza, tá aí. Mais uma missão cumprida, tá? Olha lá, pessoal, se inscrevam lá no meu canal no YouTube, Santiago Fly Motor, tá? Dá o seu joinha lá. E vamos à luta. Sempre na escuta, qualquer coisa, gritam. Forte abraço. Tchau.